Então, retomando o último encontro, estava falando sobre... Eu chamei da outra ponta da língua bifurcada, tinha falado sobre como era possível que a poesia colocasse tanta coisa em jogo, era possível que tanta coisa estivesse em jogo na poesia, como que ela convocava a essa ideia. E eu queria apresentar, semana passada, acabei apresentando pouco de tanto que eu digredi, a contestação dessa ideia. Talvez a forma mais simples de formular essa contestação é dizendo, será que a poesia consegue fazer isso tudo mesmo? Então, eu trouxe o texto do Eduardo Lourenço. Para quem não conhece, é um ensaísta português, que morreu esse ano. E que é realmente um grande escritor, sem nem que palavras usar, eu realmente acho que ele é inacreditável. Acho que por esses trechos que eu trouxe desse texto, dá para ter uma ideia do estilo dele. Eu vou começar lendo uns trechos, não sei se vocês lembram, eu falei que esse texto foi publicado pela primeira vez em 57, com o título negativo da poesia, e depois ele foi republicado com alterações, em 78 e 74. Com esse título, Irrealismo Poético ou a Poesia Comunido, no livro Tempo e Poesia, do Eduardo Lourenço, que é uma coletânea de ensaios dele. Então, eu vou ler esses trechos que eu trouxe. Hoje, em pleno misticismo poético, a poesia mesma convertida em entidade absoluta, o poeta feito centro dos seus êxtases, a fonte de água-viva está se tornando um espelho de gelo, sobre o qual boiam inúmeros cadáveres de palavras cintilantes. Ora, tudo é ídolo quanto serve a mascarar a realidade mediadora dos homens e a estabelecer-se fora do homem como uma imagem magnificada da sua condição. Através de um ídolo, os homens se submetem aos seus inimigos, condenando-se à irrealidade, à destruição, à esterilidade e à morte. A imaginação, por seu lado, não sobrevoa o mundo, não plana sobre ele como um véu de mágica, mas é o convívio contínuo e concreto dos homens com o mundo, o contato primitivo e original que a realidade da linguagem humana encarga. O irrealismo é a expressão espiritual de homens deixados por conta de um mundo sem resposta para a sua questão privada de seres mortais. Nesta medida, um certo irrealismo é a herança de todos os homens, mas a forma particular do irrealismo, que constitui a vaga de fundo de uma espiritualidade tão generalizada como a dos poetas irrealistas, é a de uma evasão linguística de autores ameaçados no seu ser profundo pela presença de um meio social sem lugar para a espécie de homens a que eles sabem pertencer. Daí que esse irrealismo tome as formas de evasão possível do presente, vivendo num passado mítico, apelando para um futuro sem forma, mas imaginado como lugar habitável, ou partindo para nenhum lado. O mundo onde passeiam é um noutra parte, uma transcendência ilusória, cujos muros são palavras magníficas, mas exânguas, por terem perdido o contato com o mundo, como eles mesmos o perderam. Daqui a pouco eu leio os outros dois trechos. O que é o argumento central do Eduardo Lourenço nesse ensaio? ele vai dizer que o mundo perdeu um certo encantamento, mas que a realidade é feita do que ele chama de uma dialética entre, no caso da poesia, que nem esse trecho em que ele fala sobre a imaginação, uma dialética entre o convívio contínuo e concreto dos homens com o mundo. De 78, também um livro dele, que é talvez o livro mais famoso dele. Nossa, a gente me deu um branco do título. Muito obrigado, mitologia da saudade. Exatamente. Em que ele faz uma crítica de Portugal, dizendo que o pensamento português sempre foi irrealista. Ele opõe o solilóquio, que é o discurso sozinho, ao diálogo, e diz que Portugal sempre se pensou numa maneira muito mais voltada para o solilóquio do que para o diálogo. sempre a ideia de um herói sozinho, vivendo a sua aventura, sem perceber que essa aventura se constitui na dialética com uma outra coisa, que não é ele, e que vai determinar quais são os sentidos que ele é capaz de produzir. Então, se nesse ensaio ele acusava toda a cultura portuguesa de algum modo de estar perdido nesse irrealismo, nesse outro ensaio, o irrealismo poético, por exemplo, ele fala especificamente de poetas para falar sobre isso, para falar algo que se perdeu no mundo, como ele fala, como os poetas perderam o mundo, eles perderam a capacidade de... Tudo isso que a gente vem conversando até agora, perdeu... Sequer a esperança de acreditar na possibilidade de que é possível aquela liberdade absoluta que as vanguardas, por exemplo, ou o surrealismo especificamente, afirmavam. Então, os poetas perderam o mundo e se refugiaram numa espécie de extramundo, uma espécie de poesia absoluta, uma linguagem que supostamente seria a linguagem do fora, que prometeria uma terra mitológica ou um futuro diferente, mas que eles também não sabem formular muito bem como seria esse futuro. E acreditando que essa poesia que eles estavam fazendo era capaz de sustentar aquele ideal, eles acabariam tendo-se perdido num irrealismo. Esse trecho final também, vou ler o último trecho que está aí no slide. Imaginando-se mestres do dom que os sagra poetas, crendo terem fim nos braços o segredo da vida que transportam, sem ver que é ela que os transporta, abandonar a cião com complacência ao êxtase do seu sucesso. No mesmo instante, a sua sabedoria voa esse estátua de sal, a vida esfuma-se no rosto de Eurídice e é com o seu cadáver maravilhoso de palavras mortas que o Feu surge às perifícias. Muito brevemente, para quem não conhece o mito de Oefeu, ele é um mito bem importante nos estudos literários, porque o Feu é considerado uma espécie de patrono da poesia. O Feu era um grande músico e poeta, muito resumidamente a história, e ele era apaixonado por Eurídice, mas Eurídice morreu. E o Feu foi até o mundo dos mortos, ele tocava e cantava tão belamente que quando ele tocava e cantava, tudo parava para escutar, toda a natureza parava, os animais, as plantas, tudo parava para escutar. Então, ele entrou no mundo dos mortos e conseguiu chegar até lá para reclamar o espírito de Eurídice de volta. E aí, ele conversa com o Hades e o Hades fala então você volta para o mundo dos vivos e a Eurídice vai estar atrás de você, mas você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás para ver se ela está atrás de você, ela vai desaparecer. E aí, ele volta, está subindo a grande caverna de volta para o mundo dos vivos e ele não aguenta de ansiedade e olha para trás para ver a Eurídice. E aí, ele tem aquela última visão dela e ela desaparece. E ele acaba voltando para os vivos tendo sido talvez o único ou um dos únicos mortais que conseguiu entrar e sair do mundo dos mortos, mas não conseguiu trazer de lá a sua amada porque ele olhou para ela. E esse mito foi considerado, foi eleito, principalmente no modernismo português, a revista que os modernistas publicaram, se chamava Revista Efeu, como uma imagem simbólica para a atividade poética. O Eduardo Lourenço recupera isso aí para falar disso. Esses poetas que acreditam ir até o mundo dos mortos para trazer de lá aquilo que eles cantavam, a musa do seu canto, de alguma forma assim, mas que acham que estão controlando tudo, mas quando eles voltam, eles não são capazes de carregar essa responsabilidade e quando eles voltam à superfície da sua aventura poética, as palavras deles estão mortas. Por que que eu trouxe esse texto? Porque de alguma forma tudo isso que a gente tem, isso resvala no Eberto Helder de muitas maneiras. tudo isso que a gente falou até agora, da possibilidade da poesia estar colocando tanta coisa em jogo, cai um pouco nessa espécie de realismo, de dizer, bom, diz que está, o poeta está dizendo que está, ele está criando essa imagem que a poesia está colocando tudo em jogo. Mas assim, o mundo realmente é bem diferente à poesia. o que significa você se entregar tão totalmente a essa esperança ou essa crença de que a poesia realmente está fazendo isso tudo? Eu não sei se vocês estão escutando, gente, desculpa, é que eu estou cuidando dos cachorros da minha irmã, porque ela teve que viajar e não tinha o que deixar os cachorros. Eles estão aqui e eles estão dormindo e estão roncando, eu não sei se dá para ouvir no microfone, mas se vocês escutarem os barulhos estranhos são os cachorros roncando. e se eventualmente eles acordarem e latirem também, vocês me desculpem. Essa formulação da Lorenza talvez seja um pouco dura, mas ela talvez condense um tipo de crítica ou um tipo de de resposta que foi dada a essa poesia ou a essa tendência libertária da poesia no que ela acabou recaindo no que o Epiduazônio está chamando de realismo, mas que é um tipo de questionamento que foi muito comum, principalmente a partir dos anos 70 em Portugal. Nos anos 70 e 80 teve o fim do salazarismo, o fim da guerra da guerra colonial 74, a famosa revolução dos cravos, e ela fica pagando. Muita gente entendeu que se alguma coisa tinha mudado, se a realidade social tinha mudado, talvez não coubesse mais fazer poesia do jeito que se fazia antes, isso aí, talvez uma maneira muito simplista de colocar a questão, mas alguma coisa havia mudado. Inclusive, um diálogo maior também, uma abertura política levou a uma abertura cultural também de Portugal com outros países, com a produção intelectual de outros países, o meio editorial português de repente estava livre da censura, etc. Então, isso começou a se formular em obras, por exemplo, de poetas como Joaquim Manuel Magalhães, que eu trouxe para hoje um poema dele também, que ficou, é um poema que chama Princípio, em que ele expressa, seja talvez a expressão mais sucinta e direta, do que ficou conhecido entre a crítica como Regresso ao Real. Então, esses autores como o Alberto ou, por exemplo, Joaquim Manuel Magalhães ou o... Se alguém lembrar de mais algum, parece que eu estou ruim com o nome hoje. O Jorge de Sena era um autor que estava publicando há muito tempo e que volta a ter uma presença diferente nesse momento, uma influência talvez mais marcada nos poetas. João Miguel Fernandes Jorge Os Poetas da Caetucho, Caetucho foi uma publicação em 76, em que... Muito obrigado. É o Demora Pereira. Antônio Francisco Alexandre. O Caetucho foi uma publicação em 76, de três poetas, que publicaram seus poemas dentro de um saco de grãos em papel amassado, já em diálogo com, por exemplo, com a arte da performance ou da intervenção artística que estava se desenvolvendo no meio das artes plásticas também. Então, questionando o modo de circulação da poesia no meio social, pensar, por exemplo, essa colocação da poesia que deixava de circular como livro, como aquilo que é associado à inteligência, o livro, aquela coisa da inteligência, a voz do Guilherme, para publicar como lixo ou como grão. propondo repensar o lugar da poesia na sociedade, uma vez que a sociedade não era mais a mesma nesse momento. Para alguns. Existem críticas, o próprio Joaquim Manuel Magalhães, por exemplo, tem um texto em que ele diz, olha, mudou alguma coisa, lógico que mudou alguma coisa, mas chamar de revolução talvez seja forte. O que aconteceu foi uma integração de Portugal à ordem neoliberal que já estava acontecendo em outros países do mundo. A gente saiu daquela ditadura ultrapassada, fascista, para entrar na ordem neoliberal. É uma mudança? É uma mudança. É uma revolução? Bom, não sei. O Herberto Helder mesmo também tem aquele mesmo texto que eu já comentei com vocês algumas vezes, resposta ao inquérito acerca de revoluções, etc. em que ele também entrava, eu acho que eu mandei esse trecho para vocês na coletânea de texto, em que ele fala, olha, teve uma revolução, não fiquei sabendo de nada. E olha que eu sou bem atento à questão de milagres, etc., mas as pessoas continuam morrendo como sempre morreram. Ele é bem, o Herberto Helder pega pesado, ele é bem mais sarcástico, assim, fala, agora tem um saraus, assim, que estão acontecendo, uma coisa que não podia fazer antes, umas brincadeiras que eram proibidas na infância, agora está podendo. Mas, assim, é, foda-se, não. Mas, enfim, surge essa questão, todo esse debate aí. E aí eu trouxe esse poema a princípio, porque eu acho que ele também vai, faz um diálogo direto com o que a gente tem conversado até aqui, e ele expressa muito bem esse conjunto de questões que foi sendo colocado ali. Foi publicado em 81, esse poema. Vou ler, então. No meio de frases destruídas, de cortes de sentidos e de falsas imagens do mundo organizadas por agressão ou por delírio, como vou saber se a diferença não há de ser um pacto novo, um regresso às histórias e às árduas gramáticas da preservação? Depois dos efeitos de recusa, se dissermos não, a que diremos não? Que cânones são hoje dominantes contra que tem de refazer-se a triunfante inovação? Voltar junto dos outros, voltar ao coração, voltar à ordem das mágoas por uma linguagem limpa, um equilíbrio do que se diz ao que se sente, um ímpeto ao ritmo da língua e dizer a catástrofe articulada, afirmação das palavras comuns, o abismo pela sujeição às formas diretas do murmúrio, o terror pela construída sintaxe sem compêndios, voltar ao real, a esse desencanto que deixou de cantar, vê-lo na figura sem espelho, na perspectiva quase de ninguém, de um corpo pronto a dizer até às manchas a exata superfície por que vai onde se perde em perigo. Nessa época já existiam outras, alguns críticos começaram a falar em poesia do real contra a poesia da linguagem, como eu acho que essa divisão é um pouco problemática, porque, enfim, nenhuma delas está abandonando o real em nome da linguagem ou abandonando a linguagem em nome do real, então talvez os nomes fossem melhor que fossem outros, mas existia essa divisão e uma certa associação a esses poetas que fizeram isso que a gente está chamando que foram chamados de regresso ao real em oposição a uma poesia que focaria na linguagem e não no real. Isso incluiria talvez os pós-surrealistas, digamos assim, esses poetas mais ligados ao surrealismo, o Heberto e o Heberto e o Heberto mas incluiria também a poesia experimental que é a Poex portuguesa do qual o Heberto também participou em alguns momentos e também alguns autores que não eram um movimento mas a crítica ele doou eles de poesia 61 porque foram alguns poetas que publicaram livros em 1961 e que tem obras bem fortes mas surgiu essa espécie de divisão entre poetas que pareciam mais focados na linguagem numa exploração das estruturas linguísticas na criação de modos de expressão distintos etc e esses poetas que se chama do regresso ao real que tem esse princípio esse poema expressa muito bem voltar junto dos outros voltar ao coração voltar à ordem das mágoas por uma linguagem limpa um equilíbrio do que se diz ao que se sente então assim voltar para uma poesia que foi dita de algum modo expressiva de sentimentos ligada mais à identificação do que à desidentificação a gente pensa que alguns autores por exemplo a Beto Helder tinha essa dissolução do sujeito essa linguagem que vai desmantelando a figura do enunciador e todas as questões estavam colocadas alguns poetas desse momento vão falar mais parece que ir mais em direção a uma identificação e às vezes identidades específicas poesia homoerótica por exemplo buscando uma identidade homossexual na poesia ou falar de temas específicos da realidade poesia sobre a condição social ou sobre capitalismo sobre o sofrimento uma coisa mais ligada à emoção do que ao corpo tantas imagens ligadas ao corpo que a gente viu na Beto Helder e talvez falando menos sobre emoções e sentimentos e experiências um sujeito que sofre acontecimentos na realidade e não um sujeito que está se desmantelando em imagens alucinadas estou dizendo tudo isso de maneira um pouco geral um pouco vaga porque o foco do curso é na Beto Helder mas só para apontar como que começou a surgir um questionamento que atinge diretamente tudo que a gente tem visto até agora como os parâmetros que parecem estar ao redor do que a poesia da Beto Helder mobiliza eu não sei se vocês lembram no primeiro encontro eu falei de condições de possibilidade dessa poesia como é possível que escrever daquele jeito faça sentido de alguma forma e o que precisa ser convocado para que diante desse tipo de texto a gente acesse algum sentido e todas essas questões que eu coloquei até aqui elas estão sendo questionadas por esse movimento que diz talvez não funcione o começo desse poema do Joaquim Manoel Magalhães parece ir muito de um encontro com o que a gente falou até aqui no meio de frases destruídas cortes de sentido falsas imagens do mundo organizadas por agressão ou por delírio isso dialoga diretamente com o surrealismo e com a poesia de influência surrealista destruir a gramática destruir as possibilidades de sentido a ideia de ressaltar a agressão a poesia como crime como violência que a gente viu no último encontro o delírio esse louvor da loucura e a loucura como uma espécie de libertação da estrutura atual da psique ou da sociedade mas de repente coloca-se esse problema parece que quando você tinha uma censura era mais fácil você dizer ah o cara escreve certas coisas a censura reconhece que aquilo é um absurdo e tem um confronto ali na ordem neoliberal você fala qualquer coisa e isso é assimilado e comercializado então quem ainda quer sustentar o Beto escreveu interessante que esse poema depois renegado pelo poeta é quase todo reescrita de um trecho de um texto crítico que ele fez acerca da poesia de Antônio Osório publicado em Dois Crepúsculos ele tem um estilo se ele não fosse quebrado em versos ele era um parágrafo de um argumento perguntando agora que os efeitos de negatividade os efeitos de negação são assimilados quando os poetas reivindicavam uma herança no Louto Riamond no Rambô ou no romantismo do Novales ou alguma coisa assim parecia uma uma rebeldia mas agora esses poetas são um cânone aceito você pode viver na ordem neoliberal estudar esses poetas na faculdade ler eles e tá tudo bem então se vê que tem uma continuidade os poetas eles não abandonaram o que a gente poderia chamar de ideal libertário eles ainda estão preocupados que a poesia não seja apenas entretenimento burguês a questão é aqueles efeitos que se buscava que supostamente fariam com que a poesia sustentasse essa rebeldia não sustentam mais isso é muito facilmente assimilado então será necessário buscar um outro jeito de escrever uma outra coisa que se faça com a poesia para que ela ainda possa ser algo a mais do que o espetáculo burguês é interessante interessante observar que o Ebeto Helder ele não ignorou esses comentários mas a poesia dele até os anos 2000 não mudou de caminho nesse sentido ele continuou tem mudanças na obra dele não é um bloco homogêneo mas alguma coisa fez com que ele entendesse que aqueles efeitos de negatividade não tinham se tornado simplesmente obsoletos ou impotentes ainda cabia sustentar aquilo ainda cabia sustentar a sua ausência todas essas ideias que ele foi sustentando ao longo da obra então eu acho que é interessante trazer esses outros movimentos essa crítica que eu trouxe da Lorenzo e esse poema do Magalhães lógico poderia ter traído mais coisas mas é só como uma ilustração para pensar assim porque é uma coisa que a gente pode pensar mesmo sem a ajuda deles depois do primeiro encontro eu estava conversando com a Helena inclusive que acabou de entrar aqui na aula e ela me questionou exatamente isso como é possível que a poesia realmente esteja fazendo isso tudo será que ela está realmente promovendo essas coisas todas não é um pouco inocente talvez desculpa se eu estou parafraseando mal a forma como você questionou mas será que é possível realmente acreditar que a poesia está conseguindo sustentar isso tudo e o Heberto parece ter sustentado a sua vida inteira até falecer aos 85 anos de idade 84 anos de idade que sim e porque ele não era bobo ele não era só ingênuo ou inocente é interessante pensar o que é que ele estava pensando que fez com que isso continuasse válido eu trouxe aqui um outro trecho de um texto dele que é do do Fotomato Invox também foi publicado no Fotomato Invox também chama Notícia Breve Regresso Fotomato Invox que é de 79 então quer dizer um livro depois da Revolução dos Cravos depois da publicação do Eduardo Lourenço que eu falei depois da publicação da Cartucho etc é anterior a publicação do princípio do Joaquim Manuel Magalhães mas está ali naquele meio muita coisa foi publicada nos anos 70 em Portugal sobre a questão do real não era um debate que estava aos poucos em 79 no final da década o Fotomato Invox que é uma coletânea de textos alguns já tinham sido publicados outros inéditos é é uma coletânea bem variada muitos dos textos que eu trouxe aqui dele estão lá nesse livro vocês devem entender o Guião o Memória Montagem o Galinholas o Resposta a um Inquérito sobre Revoluções Serpente todos esses textos foram reunidos no Fotomato Invox poesia feita contra todos e nesse texto Notícia Breve Regresso ele ele faz uma espécie de apanhado uma reflexão sobre a sua própria vida digamos assim e e eu trouxe ele porque esse é um texto em que ele expressa diretamente esse outro lado que nem eu disse ele ele fala muito da poesia como esse lugar absoluto esse grande poder essa transformação corporal e etc mas ele também tem esses momentos em que ele lida de outra forma com a poesia e esse é um desses exemplos por isso que eu quis trazer então vou ler esse trecho aqui embora seja menos provavelmente abusivo cometer dois ou três homicídios do que cometer cem poemas com os meus cem poemas e as dificuldades expostas e supostas deles consegui apesar de tudo chegar relativamente ileso aos 42 anos além de umas passagens psiquiátricas e psicanalíticas tive apenas um desastre barroco de automóvel e os sustos da escrita que me evitaram esses por opção sinuosa as passagens penitenciárias este interessante erro que tanto me ocupou e tão convenientemente me desocupou alongou-se um tempo incrível se me inclino a contas esse erro que ele está falando é a dedicação dele à poesia o meu truque foi tratar do assunto do assunto do tempo sem que eu próprio desse muito por isso tratar que se fizesse tarde e hoje é tarde tarde para mudar ou continuar e o jardim chinês rosas da reforma quando ele se refere a rosas também eu acho que é possível ler isso como uma referência à obra poética a ideia de falar da da própria obra como flores como rosas ou como um jardim é como em outros poetas tem por exemplo no Rainer Maria Hilke o Novales também falava seus poemas como rosas cultivar o seu jardim era cultivar a sua obra e o jardim chinês rosas da reforma é a oportunidade do perplexo desentendimento de tempos e tarefas esta poda e rega e depois a meditativa contemplação de corolas que se infiltra na minha vida como um erro patético uma solução docemente absurda a gente vê que ele compara diretamente se vocês lembram que eu comentei sobre quando o surrealismo chegou em Portugal que o Cesarinho deu uma entrevista depois dizendo que eles perceberam que sustentar o ideal surrealista em Portugal parece que só seria realmente possível indo para a luta armada contra a ditadura só que eles gostavam demais da vida para ser mártires e resolveram que não e aí começaram a enfrentar aquele problema todo da tentação literatizante então aqui o Heberto está também comparando a ação explicitamente violenta retomando também que a gente falou no último encontro cometer homicídios reais como escrever poemas e ele está dizendo com os poemas ele chegou ileso aos 42 anos acho que nesse mesmo trecho texto eu não sei se eu trouxe esse trecho ele fala que o legal da poesia é que ela é tão criminosa que ela nem aciona a polícia porque se você comete um crime como por exemplo um homicídio você provavelmente vai ser investigado e preso etc mas se você escreve poemas é uma espécie de crime também uma espécie de sair da lei do mundo e da ordem do mundo mas ele é tão ausente do mundo que nem sequer a polícia se importa de você estar escrevendo talvez no contexto ditatorial isso não fosse bem verdade mas em 79 já é quando ele fala 42 anos dá a entender que esse texto é de 72 porque ele nasceu em 1930 72 ainda estava no Salazarismo mas dá para pegar a ideia da poesia como o que ele chama de um erro patético uma solução docemente absurda trouxe mais um trecho aqui não se é sério quando se tem 17 anos essa frase em francês e quando se tem 42 aos 17 pode por exemplo expor-se a desenvoltura impertinente escrevo para compreender ou modificar ou salvar o mundo nada sério claro mas aos 42 é-se tão pouco sério que convém evitar os superlativos da candura exercida com tanto um pudor respondemos que é porque sim uma vez julguei que escrevia por não saber mais nada mas acaso faço ou fiz eu isso melhor ou pior do que outra qualquer coisa que fiz ou faria olhando para os meus polegares com aquela ociosa sempre ainda desesperada e remediadamente desenvolta e apesar de tudo agressiva indiferença com que afastamos de nós o que nunca ganhamos resolvo ser inequívoco se é que se pode sê-lo a respeito de tudo escrevi porque tinha um problema de ódio a resolver a hipotética beleza convicta da metáfora que é o poema resume-se ao equilíbrio interno de uma estratégia no destino à eficácia ódio se um poema pudesse matar como de fato deveria matar eu estaria cercado por uma boa putrefaçãozinha humana e ao contrário do que aconteceria no caso de revólveres gravatas com a penitência para os outros longe mas o poema não mata ninguém é nele mais do que suburbano resolve a gente ao menos o problema da internidade biográfica tudo para adiar imagine-se adiar horizontalmente sobre as idades pessoais o mundo e falam de seriedade e vem aquele com seus 17 anos adiar então chega-se aos 42 à China ao jardim mas digo nunca se tem 42 anos nem 100 nem 1.000 nunca portanto cautela é sempre tempo de rebentar sempre ódio sempre crime ou suicídio ou loucura evidentemente com a coroa de rosas botânica das nossas forças a gente vê que nesse texto ele vai jogando com isso quando se tem 17 anos talvez se seja muito idealista e dizer que se escreve poesia para compreender ou modificar ou salvar o mundo mas de uma certa forma não dá para levar isso a sério acreditar que a poesia realmente faz essas coisas nem quando se tem 17 anos quando se tem 42 não é nem uma questão de que você perdeu o humor você ganhou mais humor ainda você é menos sério ainda do que os 17 só que você é tão menos sério que você nem se preocupa em dizer esse tipo de coisa e esse respondemos que é porque sim parece que a pergunta é mas por que você escreve por que você se dedica a isso porque sim a falta de seriedade é tanta que a única resposta que dá para dar é porque sim então tem essa saída pelo humor uma coisa de não levar muito a sério um menosprezo por todas as questões que que recoloca o debate da seriedade de tudo e ele se pergunta ele faz isso melhor ou pior do que qualquer outra coisa que ele faria com a vida dele bom, ele não sabe ele sabe que ele tinha um problema de ódio a responder ele tinha muito ódio e talvez ele pudesse usar esse ódio para matar pessoas mas ele acha que a poesia deveria matar pessoas mas ninguém é no poema mais do que suburbano nada se resolve na poesia ao mesmo tempo em que é sempre tempo de rebentar é sempre ódio sempre crime ou suicídio ou loucura a poesia ainda está sustentando esse sempre essa continuidade do que está em jogo ainda que ela não resolva nada ainda que mesmo essa colocação de que é sempre tempo de rebentar é sempre ódio sempre crime ou suicídio ou loucura é evidentemente uma coroa de rosas com questão é a poesia é é uma postura não estou aqui não estou aqui para defender essa postura nem para condená-la só estou mostrando para vocês essa postura de ele dizia sobre como a poesia coloca tudo em jogo ao mesmo tempo em que ele reconhecia que não dá para levar essa ideia tão a sério assim e que a poesia por mais que ela fale de violência e crime e tudo mais e destruição das ordens do mundo em vários momentos fala que o mundo termina e recomeça na poesia poesia a ressurreição do que está morrendo todas essas questões que ele coloca que a gente viu até aqui ele também reconhece que bom isso é só um jardim que eu estou cultivando e sei lá é irrealista? se quiser dizer que é o que ele vai fazer? mas ao mesmo tempo vai dizer que essas questões não são questões da realidade tudo isso que a gente veio conversando até agora a gente está falando de coisas muito abstratas que não tocam na nossa realidade também é difícil defender essa ideia então nesse mesmo texto ele volta a falar da criminalidade mas há uma criminalidade que me interessa sei uma pequena coisa que vem num livro de Van Egan não sei como se pronuncia esse nome da noite e de que vou comunicar apenas ligeiríssimos fragmentos para possível entrega ao gozo das suspeitas a poesia vivida soube provar no decurso da história mesmo na revolta parceler mesmo no crime essa revolta de um só como diz Corderois que protegia para além de tudo o que no homem existe de irredutível a espontaneidade criadora deixem-se de lado as muitas possíveis implicações de várias palavras acentue-se unicamente a energia poética contida num só ato de um só homem recurso de expressão na existência cotidiana ou transferidamente salvaguarda a preciosidade do espírito chamar-lhe espontaneidade criadora? sim o mundo afinal transformou-se algures em certo momento e esse algures é em toda parte e o momento é o tempo inteiro fui eu quem o transformou em cada instante e ao longo da minha vocação criminal essa revolta de um só Corderois pertence-me desde os alcances da memória os poemas são apenas equivalências do crime ou são então eles mesmos um ato exclusivo no próprio centro do mundo tem uma colocação do Enés Sampaio num texto dele que chama nossa eu já estou ruim para o nome é um texto que a Ebertéuza publicou no Edói Lélia Doura também da Enés Sampaio em que ele fala sobre como da poesia como crime também e que ele é um crime que aguarda a ambientação propícia para se tornar efetivo ou real não é bem essa palavra que ele usa mas é alguma coisa nesse sentido que vai um pouco de encontro com essa postura que acabou tomando lugar entre muitos surrealistas também no Pedro Olmo que a gente falou por exemplo de que o Eduardo Lourenço critica no texto dele da projeção de um futuro do trecho do Enés Sampaio parece muito clara essa ideia de que a poesia resguarda na forma dela no seu discurso essa forma da revolta essa forma libertária a poesia vai fazer a revolução libertar o mundo não vai no entanto quando isso acontecer vai se construir um cenário específico para que essa poesia ganhe vida é preciso ter o poema para esse momento a poesia não vai criar esse momento mas uma vez que o momento se cria é importante que exista a poesia ali já dizendo coisas então ele coloca isso da poesia como um resguardo dessa criminalidade criminalidade no sentido de de potência de ação para fora da lei do mundo para fora da ordem instituída então a poesia resguardaria esse lugar mas o efeito público disso aguardaria outras condições sociais que colocarem isso em jogo o Alberto Helder ele recusa um pouco essa história ele não fica falando de futuro nem de revolução e etc mas nesse trecho ele fala alguma coisa ele aponta ele chama atenção para a ambiguidade ele fala o mundo afinal transformou-se a algures em certo momento o mundo não foi sempre o mesmo coisas acontecem mas em seguida ele já fala e esse algures é em toda parte e o momento é o tempo inteiro fui eu quem o transformou em cada instante e ao longo da minha vocação criminal então parece que tem uma espécie de pensamento da incorporação assim existe alguma coisa que transformou o mundo o mundo mudou em alguns momentos coisas acontecem eu posso assumir na forma do eu na forma da minha subjetividade ao trabalhar essa espécie de criminalidade que eu estou participando disso agora não é uma coisa eu estou criando uma forma para um acontecimento futuro eu estou colocando no mundo agora a forma das transformações se elas estão acontecendo a nível social não sei fica na ambiguidade a ambiguidade da última frase desse parágrafo os poemas são apenas equivalências do crime ou são então eles mesmos um ato exclusivo no próprio centro do mundo o que é que faz com que o poema seja ou só uma equivalência do crime ou o próprio crime o próprio centro ato exclusivo no próprio centro do mundo ele não diz ele só não vai entrar nessa ocubração não vai ser não vai se colocar na posição de quem saberia dizer ou de quem tem vai usar as palavras para apontar e delimitar o que são essas alternativas só vai dizer existe alternativa é uma postura bem condizente com essa ausência pública dele e com a obra dele também que está sempre recolocando essa questão é possível falar mas é muito negativo é muito ausente é muito irrealista não se empenha não se engaja qualquer coisa que se engaja ele vai falar não é isso mas ao mesmo tempo ele como poeta se colocar na posição de que não vai ser eu como poeta que vou dizer o que é isso também é uma atitude positiva de algum modo inclusive é o que ele coloca nesse trecho seguinte uma espécie de desencontro entre a posição desse eu do texto desse eu da obra poética e os outros e falar acontece o equívoco eles conhecem todas as modalidades acessórias que eu desconheço e eu sei da única regra essencial que eles ignoram então tem que pensar essas modalidades acessórias que fariam com que a violência da poesia fosse um ato exclusivo no centro do mundo quais são as condições contextuais que fariam com que isso fosse real ele desconhece parece que as outras pessoas são capazes de conhecer ele vai dizer eu não vou dizer quais são não sei dar nomes palavras e descrições para isso mas o que eu sei e o que eu acesso é a única regra essencial que seria essa participação na constituição na palavra desse crime desse poder que eles ignoram com o seu conhecimento de modalidades acessórias mas o texto termina com esse reconhecimento de que tudo isso que ele está trazendo dessas questões nesse texto encerra nisso regressa-se a morte que nos é devida a resposta reiterada e irrefutável do mundo ali onde you ask for love you get horse shit ele cita a Patti Smith dizendo você pede por amor e você ganha merda de cavalo que é ainda mais um reforço disso que era a postura dele de dizer eu não estou largando mão das coisas não estou sendo ingênuo acreditando numa coisa de qualquer forma mas você entende que a dinâmica é mais complexa do que simplesmente eu deveria criar uma nova forma poética porque ela seria mais adequada ao potencial libertário você percebe o problema que é achar que eu conseguiria formular de outra forma esse ideal libertário que eu poderia falar de outra coisa e a palavra ainda sustentar isso percebe que existe um desencontro entre o discurso das modalidades acessórias e o discurso da regra essencial que realiza o negócio e que ele está do lado da regra essencial ele se exime da culpa em 2005 o aberturado publicou dois textos na revista telhados de vidro eu trouxe o segundo deles aqui mas eu trouxe ele acho que quase inteiro mas é um texto grande eu não vou ler ele quase inteiro em que ele retoma esse tema do crime com muita muita força ele recupera todo esse tema o argumento dele geral se fosse possível resumir é de que todo mundo é criminoso de alguma forma então já tem um pouco uma diferença aí talvez que é não é que necessariamente a poesia exerce um crime num mundo de pessoas inocentes ou num mundo de pessoas que seguem perfeitamente a lei tudo é de certo modo criminoso as crianças são monstruosas ele tem essa relação com a infância também de relacionar a infância à monstruosidade ao ao o momento de uma inspiração libertária na obra inteira ele fala da infância dessa forma e nesse texto ele fala a lei inspirada e ao longo da vida as pessoas vão construir a sua inocência e os inocentes são as musas dos criminosos não existe um certo ideal de inocência uma possibilidade de se ser inocente e não se ser terrível e é tarefa de uma vida inteira construir a própria inocência é interessante no Fausto do Goethe não sei se vocês conhecem mas o Fausto é guiado pelo Mephistófeles que é o demônio um demônio e para conhecer as coisas do mundo etc e o Fausto não é uma pessoa muito bondosa digamos assim bom ele é guiado pelo demônio se ele era bondoso antes não sabia mas mas é isso por exemplo na primeira parte do Fausto ele seduz uma jovem fazendo ela acreditar que ele que é um homem rico vai se casar com ela e tal e dorme com ela e ela é engravida só que para ele conseguir entrar na casa dela e dormir com ela ele dá uma uma poção para ela dar para ela morar com a mãe para ela morar com a mãe e a mãe dormir pesado para ele poder entrar na casa à noite e transar com ela e só que é um veneno e ele mata a mãe dela e a mãe morre e ele transa com ela ela engravida e aí ele some do mapa e aí ela aí o irmão dela que é soldado volta para a cidade porque está sabendo que a mãe morreu e a mãe engravidou e encontra com o Fausto e desafia o Fausto para um duelo pela honra da irmã e o Fausto mata o irmão dela com a ajuda do Mephistófeles e é isso e aí ela perdeu a mãe perdeu o irmão não tem nada no mundo quando ela tem um filho ela está desesperada porque ela não tem condições de criar essa criança e ela mata a criança e aí ela é condenada à morte por infanticídio então você vê o que o Fausto está fazendo na segunda parte da peça também enfim ele se mete em muitas confusões digamos assim mas por exemplo no último ato da peça ele se transforma em um colonizador e ele tem umas terras à beira mar e tem uma história sobre um casal aquela história clássica ele é um grande colonizador naquela região com um grande empreendimento de estender as suas terras para cima do mar que nem na Holanda que vai criando barreiras no mar para aumentar a terra e tem um casal de velhos que moram ali no território dele que está atrapalhando ele enfim ele acaba dando um jeito e tudo isso fica aquela ambiguidade entre é o Fausto que está fazendo e é o Mephistófeles que está fazendo em geral é o Mephistófeles mas enfim ele acaba matando o casal de velhos e tacando fogo na casa dele só para pegar o terreno para ele então o Fausto comete todas essas maldades só que a tragédia termina com uma depuração do espírito do Fausto e ele sobe aos céus por intermédio principalmente do sagrado feminino que depura da alma dele tudo de mal que ele causou e leva para o paraíso que ele tinha de bom eu acho que essa é uma cena muito simbólica para essa ideia de construção de uma inocência estou dizendo que o Fausto construiu a sua própria inocência mas essa ideia de que toda a monstruosidade de um ser humano talvez possa se configurar como inocência em algum nível uma pessoa não é condenável pela sua monstruosidade e de algum modo esse nível esse ponto em que é possível inocentar uma pessoa da sua própria monstruosidade seria tarefa para se construir ao longo de uma vida inteira essa possibilidade e estaria muito ligado à obra à poesia de acordo com esse texto do Heberto ele vai falar sobre como ele vive num tempo de palavra fraca num tempo verbal manso em que os poetas ficam frequentando a gramática e brincando com palavras e etc mas que o que é a verdadeira tarefa do poeta aquilo que cabe fazer com a poesia é restaurar o diálogo entre a inocência e o crime está tudo muito numa mediania uma coisa muito rasa todo mundo é meio monstruoso todo mundo é meio inocente e é isso os crimes não tem valor a justiça não tem valor nada tem valor tudo é meio vazio poesia precisaria seria necessário restaurar um diálogo de alturas sair desse nível médio e mostrar que existe algo abaixo e algo acima existe uma monstruosidade só pode existir em relação a uma inocência e é preciso transformar essa mediania em um diálogo de alturas e ele vai falar nesse trecho que está aí mais para o final do primeiro parágrafo o inferno não é o mal mas a fascinação que entre si exercem a candura e o saber são figuras antigas essas monárquicas loucas trono e cetro resplandecem por isso as venero os xamãs os sacerdotes os profetas e os do verbo primitivo e furioso sangue e sopro a lua nas trevas os animais solares os fatais teoremas da dança e do abismo Dante Vion Camões Shakespeare Blake Nietzsche Sakainero então ele elege um pequeno cânone de autores que teriam restaurado esse diálogo de alturas teriam saído da mediania são todos autores o que é evidente aí também é é como Hebert Welder associa a possibilidade de autores serem como xamãs sacerdotes profetas o que é por um lado uma imagem que ele está propondo por outro lado não sei eu tenho dificuldades de lidar com essa imagem confesso a vocês de dizer ah vai dizer que é a mesma coisa você fazer um ritual xamânico dentro de uma cultura em que esse ritual é carregado de sentidos e você publicar um livro a serial rin sabe não sei mas por outro lado o que ele está projetando é é a ideia de que em algum lugar esse uso da palavra pode ser considerado para além desses contextos de enunciação e a própria palavra carrega o poder de estabelecer um diálogo entre a inocência e o crime estabelecer a violência primordial estabelecer o diálogo de alturas e é muito interessante notar nesse texto porque ele vai desenvolver essa ideia mais ainda que ele cita esses autores e ele cita figuras sim a leitura de um livro pode ser um ritual nesse arte pode ser eu acho que é sempre importante a gente lembrar da questão do fingimento eu acho que ela é muito central e é uma coisa que é quase como se o Herberto Helder assumisse isso como um dado da cultura a questão de que esquecer das diferenças é uma atitude de fingimento talvez é uma performance esquecer das diferenças é uma performatividade por que eu estou falando isso? porque esse tipo de coisa por um lado evoca uma ideia interessante por outro lado é uma espécie de apropriação de outras coisas quando a gente pensa que a leitura de um livro pode ser um ritual iniciático por um lado a gente está atribuindo um certo valor à leitura de um livro por outro lado a gente está esquecendo as diferenças entre rituais iniciáticos e livros e esse esquecimento pode ser perigoso porque a gente some do nosso mapa mental que é um ritual iniciático quando ele tem especificidades que vão para além da leitura de um livro então escrever uma obra poética é como ser um xamã dá para evocar esse sentido para a obra poética mas será que cabe a gente considerar que são realmente a mesma coisa? o que significa esquecer a diferença entre rituais xamânicos e publicação de poesia? o Beto Helder ele evoca muito esse esquecimento de certas diferenças é muito comum quando a gente vai falar de um autor a gente quase que defender ele em alguns momentos parece que eu não estou defendendo o Beto Helder estou mostrando para vocês como o pensamento dele é limitado mas eu acho importante isso também não estamos aqui para cultuar o Beto Helder vou passar para a gente porque o trecho é muito grande e eu quero falar de outras coisas ainda onde é que está aquele trecho que eu queria ler para vocês? ah, esse trecho eu acho esse trecho muito marcante e eis o que resta o espetáculo mínimo que vem dos jornais faz duas semanas fugiram da penitenciária seis condenados apenas graves roubo a mão armada assassino não amo estes criminosos que são eles? nada a mediania que não vale para resgate um esforço canibal de lirismo e os irmãos deles na ordem assassina os carcereiros e polícias os sinistros proprietários da lei do mando ponham-os na conta do desamor minha meu nada praticam os dois exércitos a sua guerra civil irrisória ao escaparem os presos abateram três guardas a sangue frio como se não fosse frio sempre o sangue deles o espírito de ambos os lados aquela evidência mecânica sem vertigem e memória sem invectiva nem sutileza depois os enredos da perseguição a caça ao homem esconderijo os derivações os segredos subterrâneos não é empolgante ao fim de uma semana recapturam um e outro na casa seteada dá um tiro na cabeça tiro suspeito ensinam os jornais talvez um tiro da polícia por que não? pertencem todos à mesma tribo de rústicos corruptos é a mesma violência sem elegância nem pensamento sem a capacidade de transmutar instintos elementares e impulsos e valores da nobreza os guardas foram a enterrar o suicida hipotético foi a enterrar há declarações comoventes na imprensa a imprensa ela mesma é comovente polícias e assassinos tem direito ao relato afetivo todos muito amigos de suas famílias deixam órfãos coisas assim pudera como se a escola do crime não começasse nos pactos e impiedades familiares mais uma semana e apanham outros dois por denúncia de uma irmã deles torturaram-me diz ela que podia o fazer e de que eles o esconderiam e até agora os dois restantes continuam por aí já se começa a esquecer bom é que se esqueça porque essas histórias são apenas um ordenamento rebarbativamente cumulativo e fictício da carnificina cotidiana de uma ponta a outra a história dos dias faz-se em torno de crimes assim o peso que se julgue terem é o da quantidade da literalidade um peso como a superfície não um precipício uma espécie de membrana côncava cheia de sangue irracional e deste modo os dias se tornam irreais os crimes são irreconhecíveis como declarações humanas não existe nem bem nem mal porque não existe profundidade é forçoso restaurar a conversa íntima e inspirada da inocência com o crime então é louco isso porque a gente tem visto até agora nessa evocação da poesia como violência que a gente viu no último encontro poesia como crime etc mas assim não é o crime o que normalmente se chama de crime não é latrocínio não é assassinato não é corrupção não é nada disso tortura nada disso que tem nessa história horrível que ele conta ele diz nada disso sai da mediania o cotidiano se constitui ao redor dessas coisas e nelas não existe nem bem nem mal porque não existe profundidade porque não existe diálogo real entre inocência e crime porque tudo é simplesmente monstruoso e esse não é o ponto ao mesmo tempo que eu acho que é uma crítica interessante ele recai sempre nisso nessa frase que ele coloca sem a capacidade de transmutar instintos elementares e impulsos e valores da nobreza em parágrafo anterior ele já falou dele como um guerreiro com coroa e cetro antes ele já falou de xamãs, sacerdotes, profetas coroa e cetro naquele parágrafo ele fala coroa e cetro depois ele fala do guerreiro com um escudo com valores estampados na coroa e agora ele está falando de valores impulsos e valores da nobreza então ele tem uma espécie de idealização gótica idealização do mundo medieval que é que é louco ele valoriza poetas e nobres medievais mas em nenhum momento ele vai falar sobre outra coisa sobre revolucionários sobre sobre imagina quando a gente vê ele falando sobre essa coisa de violência e criminalidade nesse livro mesmo ele fala de uma imagem do rei comendo o coração do outro que é uma recuperação de uma história que ele retrata num conto chamado nossa gente eu estou esquecendo o nome de todos os textos o conto do Dom Pedro Coelho se alguém lembrar aí do Dom Pedro e do Pedro Coelho que é a história do o Pedro Coelho foi uma das pessoas que assassinou a Inês de Castro né vocês devem conhecer todo mundo aprende essa história na escola quando lê os Lusíadas né os Lusíadas Dom Pedro é o rei de Portugal amava a Inês de Castro mas tinha umas questões aí de casamento indevido por ela ser da família real espanhola se não me engano teorema exatamente se chama teorema o texto obrigado e aí mandou matar a Inês de Castro e aí o Dom Pedro depois manda tem essa lenda de que ele teria se casado com ela depois de morte teria mandado desenterrar o corpo dela e se casado com ela essa parte até onde eu sei é lenda existe a possibilidade de eles terem casado em segredo não sei muitos detalhes mas o conto narra quando o Pedro Coelho foi morto pelo Dom Pedro que ele mandou arrancarem o coração do Pedro Coelho pelas costas e ele teria comido o coração do Pedro Coelho na praça pública e enfim muita coisa para falar desse conto não vou me alongar nisso mas nesse texto que a gente está lendo sobre o crime ele recupera essa imagem como uma imagem que essa conversa íntima inspirada da inocência com o crime estava em jogo onde é que eu quero chegar com isso tudo que é o tema que foi reservado para a aula de hoje que eu trouxe alguns poemas não vou ficar me alongando tanto nos poemas eu acho que a gente vai ler alguns poemas a gente pode conversar sobre eles que é a questão de que tudo isso que foi falado até agora vale de uma maneira geral para a obra da Bertoldo como um todo no entanto em 2008 ele publicou um livro chamado A Faca Num Corre do Fogo súmula e inédita que era uma recolha de uma antologia de poemas dele essas recolhas que ele fazia que nunca eram muito completas essa era uma recolha um pouco mais curta só que tinha ao final um conjunto de poemas inéditos chamado também A Faca Num Corre do Fogo e em 2009 ele lançou um livro chamado Oficio Cantante que era uma recolha maior da obra dele parecido com as edições de poesia toda que ele tinha feito e que tinha no final agora esse livro chamado A Faca Num Corre do Fogo e ele apareceu ainda com mais 10 poemas novos nessa edição de 2009 e aí em 2013 enfim quando ele publicou isso em 2008 e 2009 as pessoas já perceberam que estava diferente a dicção da poesia dele digamos assim a voz o jeito dele escrever não parecia tanto com o que tinha vindo até ali e começaram a falar destacando alguns elementos como por exemplo uma tendência maior a falar de cenas de escrita de restaurar uma subjetividade do escritor assim você tinha as imagens dele os poemas dele iam se perdendo em imagens e em coisas assim de modo que era muito comum falar em dissolução do sujeito por exemplo ou em qualquer coisa desse tipo ali ele aparece falando dele como inclusive como um homem velho que está escrevendo sentado à mesa ele recupera uma ideia autobiográfica quase autorreferencial da poesia fala muito sobre o próprio ato de escrever sobre a poesia sobre ter 80 anos de idade sobre estar envelhecendo sobre estar perto da morte ele tem uma outra postura diante do escrever parece que não uma outra postura absolutamente ausente da obra dele mas tinha uma diferença em que muitos pesquisadores começaram a tentar identificar o que demarcava essa diferença mas era muito evidente que a voz dele mudou aos 80 anos de idade ele começou a escrever de outro dia em 2013 ele publicou um livro chamado Servidões que desenvolvia essa tendência ela parecia mais clara ainda essa diferença na dicção em 2014 ele publicou um livro chamado A Morte Sem Mestre em que isso era mais claro ainda e ele faleceu em 2015 e eu inclusive citei no programa a tese de doutorado do Roberto que está aqui assistindo a gente que se chama Figurações do Tadinho no último Heberto Helder em que ele aborda exatamente essa questão a ideia de que esses últimos três livros que o Heberto Helder publicou em vida livros de inédito ele também publicou poemas completos em 2014 que era mais uma recolha geral da obra dele e depois teve alguns outros livros que foram publicados depois que ele morreu também livros inéditos mas é que tinha uma diferença e o Roberto traz essa questão do estilo Tadinho ele mostra que o Adorno já parece que o Adorno foi que inaugurou essa questão num estudo sobre o Beethoven fala sobre o estilo Tadinho no Beethoven depois o Eduardo Said recuperou esse texto do Beethoven e desenvolveu a ideia acerca disso de que muitos autores e artistas não só de literatura parece que quando chegaram perto da morte quando de algum modo se deram conta de que talvez estivessem perto da morte se deram conta da velhice alguma coisa mudou e que muitos autores isso aconteceu o Eduardo Said desenvolveu essa essa ideia com relação a alguns artistas e o Roberto trouxe isso para a obra do Heberto Helder ou trouxe a obra do Heberto Helder para isso para esse reconhecimento dessa possibilidade e apontou e fez um estudo eu não vou me aprofundar muito aqui mas vocês podem encontrar na internet foi defendido na UFMG então como é público no site tem o banco de tese da UFMG vocês conseguem acessar a tese do Roberto eu vou anotar aqui para vocês só confiso eu falei o nome certinho seu nome é com Z ou com S com Z Menezes que ele desenvolve isso essas questões então eu trouxe alguns poemas em que a gente vai analisar isso e que vai talvez ficar mais claro também porque que eu trouxe essa questão do regresso ao real da poesia dos anos 70 e esses outros autores que eu comentei porque eu acho que serve para o diálogo todas essas questões que a gente levantou sobre a obra da Eberto Eudre até agora dialogavam diretamente com esse problema do real é o tema do curso poesia e realidade pela obra da Eberto Eudre como é que a Eberto Eudre sustentou todas essas noções mesmo quando transformações sociais e na história não só social mas também na história da cultura conforme outros autores começaram a questionar essas ideias escrever de outro modo muitas outras coisas foram acontecendo e os anos foram passando e o Eberto Eudre ainda sustentando essa ideia a poesia como um diálogo absoluto entre inocência e o crime está em jogo o sentido do bem e do mal na poesia e sempre expressando a poesia como esse lugar e o poeta também como esse ser que está vivendo construindo a sua inocência está vivendo em contato com o crime que pode ser um ato exclusivo no centro do mundo e eu acho muito marcante eu trouxe esse poema simplesmente porque é um dos que eu mais gosto a seleção foi bem ao gosto pessoal porque eu acho muito forte ver como esse poeta que sempre foi expressou o alcance de um absoluto na poesia de repente aparece escrevendo algo assim quem sabe é que é alto para dentro até apanhá-la leva tempo a amadurecer na minha mão e depois fica amarela quando se diz está madura na mão arrematada curva da pera faz anos que comia fruta quando se olha tão bem que o ar se ajusta ao contorno do peso concêntrico depois de madura até a lua romper o saco de ar até ficar fria espero que apodreça já me não amedronta porque as crianças na ponta dos pés fincadas na terra que doía vias fazendo o uso supremo de toda a parte direita até o esplendor arrancar o braço e os dedos rodarem à procura vi a luz escoetejada na parte exposta do corpo é quando estão na voragem da infância a pera levanta fogo a mão levanta fogo troca-se o fogo entre mão e pera já me não importa não me exalta a montagem do estio pera sobre pera nem espero que fique madura não me ergo não toco não soco não empurro à luz tanto se me dá que estremeça na bolsa de ar que a maturidade estremeça não como não tenho medo há de formar-se no seu elemento profundo atingir uma proximidade última ser plena ficar podre mas tanto se me dá já me não amedronta porque estou perto porque eu não comerei nunca porque morro essa morte é diferente da morte que a gente viu por exemplo no memória montagem poesia a ressurreição das coisas que estão morrendo morrem e vão morrer essa coisa da escrita é a morte do que estava vivo mas escrita é essa passagem pela morte entre aquilo que estava vivo e aquilo que vai ser vivido através da poesia associação entre a morte e a escrita morte como uma coisa muito presente a poesia falando de violência nesse poema esse porquê morro é diferente parece um ele está se confrontando de outra maneira com a ideia de que essa morte que ele está chegando perto parece que ela é mais real ela é mais absoluta do que a morte da poesia então tem essa colocação de essa imagem da pera da fruta que nasce e cresce eu assumo essa construção do começo leva tempo a amadurecer na minha mão e depois fica amarela quando se diz está madura na mão arrematada a curva da pera faz anos que comia a fruta quando se olha é é uma construção da memória faz anos que comia a fruta quando se olha essa fruta que ele está olhando na mão dele não é uma fruta que está ali agora para ele comer faz anos que ele comeu essa fruta quando ele está olhando agora para ela então ele está olhando para aquilo que ele comeu há anos atrás depois ele vai falar da infância tem essa espécie de corte cinematográfico que vai você vê as crianças na ponta dos pés fincadas na terra tentando alcançar a pera na évre ele esticando o corpo aí você vê a parte direita do corpo aí você vê só o braço aí você vê só os dedos rodando a procura da da fruta parece um corte a câmera vai aproximando te mostrando esses trechos e o dedo até chegar na pera e levanta fogo a mão levanta fogo e troca-se o fogo entre mão e pera esse encontro com a vida brotando e com a fruta que você vai comer e ele agora expressando ele lembra de tudo isso mas nada disso exalta ele nem amedronta mais porque ele está morrendo está perto da morte e ele nunca vai comer essa fruta então esse é um exemplo dessa mudança de tom esse é um outro poema da faca não corta fogo também que eu também trouxe simplesmente para eu gostar poderia ter trago qualquer outro que é um poema que tem 99 poemas inclusive isso é uma questão eu já li dois artigos de pessoas dizendo que a faca não corta fogo tem 100 poemas eu já recontei três vezes e contei 99 poemas então assim se você me perguntar eu vou dizer é um livro que tem 99 poemas um livro grande né um livro de 99 poemas é bastante coisa mas há quem diga que tem 100 eu vou ler o poema a morte está tão atenta a tua força contra ela enquanto ávido e acerbo cantas debaixo da água enviada acaso contes adormecê-la Roberto não tem que é dividido com um asterisco diferente então que é um que ele não tem asterisco né todos os poemas ele tem um asterisco entre eles os poemas eles não estão um por página por exemplo tem um poema e tem um asterisco tem outro poema e tem um asterisco e tem um que não tem asterisco entre eles pode ser isso se falar não tem asterisco talvez seja um poema em duas partes ou são dois poemas pode ser isso que dá o problema da contagem eu realmente eu assumi que como não tem asterisco é um poema em duas partes um poema com duas estropes porque não tem asterisco tem aí um texto aí tem um espacinho tem outro é um poema é uma divisão dos estropes mas enfim inclusive até a ideia de que são 99 ou 100 poemas e não só um poema contínuo inclusive não só para a obra inteira ele tem uma coletânea da obra dele que se chama O Poema Contínuo e que aí quando escreve na capa o nome dele em cima e o título embaixo fica Hebert Welder O Poema Contínuo a ideia de que não só a obra dele é só um único poema contínuo como ele mesmo é esse poema contínuo e ele inclusive escreve em mais de um texto sobre a obra dele ser um único poema então rindo sim é uma discussão realmente desculpa eu vou recomeçar o poema A morte está tão atenta a tua força contra ela enquanto ávido e acebo cantas debaixo da água enviada acaso contes adormecê-la com a música turva quem se expõe a água ganha os poderes da nomeação mais simples apenas um buche dizes há muito já alguém pediu o mesmo que ela recuasse e largas ombros dedos o movimento dos cabelos o corpo solitário um canto último fundido ao início do canto mas a morte sabe que não há razão nunca e quem pede sabe que não pode teias de água fecham a tua grande nudez e dizes um duche apenas um inebriamento mas a morte não tem paciência para apurar um dialeto nada só o arrobo tátil onde apoia as dores desequilíbrio e medo enquanto falas do que nem ela entende agarrado a dura dura coluna de água dizendo de uma maneira horrivelmente tosca mas que talvez seja um ponto de partida para se alçar ao que esse poema coloca a cena aí é de um homem velho tomando banho no chuveiro pensando na morte e talvez ele esteja cantando ele está tentando formular alguma coisa sobre esse inebriamento sobre essa maravilha que a gente pode dizer que ele buscou na obra poética dele inteira e se dando conta de que a morte é absolutamente indiferente a qualquer coisa que ele seja capaz de formular e essa imagem de absoluta solidão de que apoia as dores desequilíbrio e medo enquanto falas do que nem a morte entende agarrado a dura dura coluna de água dura dura coluna de água pode ser uma metáfora muito comum na obra do Helder sobre a água como um símbolo às vezes um símbolo alquímico às vezes um símbolo de outras referências a ideia da coluna de água acho que a força do poema está não só em ler ele no seu sentido metafórico mas em perceber também que essa coluna de água é a coluna de água do chuveiro é essa tensão do poema entre a sustentação de um sentido enorme para a poesia como ele sempre fez dentro de uma cena tão solitária e triste não sei se é triste mas é triste também principalmente solitária da solidão triste da velhice trouxe mais alguns poemas também em que ele vai falar para expressar um pouco frustração talvez um reconhecimento que ele nem eu disse naqueles textos que eu trouxe dos anos 70 ele já falava da poesia não é também eu digo que a poesia é isso tudo mas ao mesmo tempo eu sei que na poesia não se é nada além de suburbano e a poesia não faz muita coisa mas ganha um outro peso nesse contexto na forma como ele escreve e na forma como ele está tendo uma outra postura diante da morte diante da própria obra ele escreve releio e não reamo nada e a minha vida abrupta é absurda a arte da iluminação foi toda ao ar pelos fusíveis fora e fiquei cego dentro da casa suja e pelo mundo e na memória e na maneira das palavras quentes que eu amava com as costuras gramáticas inventadas tortas mas tão amadas também elas nessa língua das músicas e desfaleço então de tudo e nunca mais ressuscito e só a dor só o pobre de mim com seu ramalhete de rosetas bravas suas mínimas corolas das irmãs que mexo entre os dedos aos nós eruditos e ardentes e os trabalhos do diabo pobre diabo deixo-os e a sopa e o pão meio comidos que nem esse sequer hei merecido nunca e com estes míseros ofícios morrerei do meu muito terror e da nenhuma salvação da minha vida eu vou passar eu trouxe vários poemas vou ler mais esse que eu acho ele bem forte também um outro poema em que ele reflete sobre a própria obra nesse momento ele diz folhas soltas cadernos livros montões inexplicáveis e cada vez que lhes toco fica tudo mais caótico e não descubro nada às vezes procuro apenas uma palavra que algures na desordem estava certa nos âmagos e umbigos da alma brilhava uma vez encontrei um relâmpago e quase morri de assombro quase via alguma coisa nos jardins de outro mundo quase via o fogo que nascia quase irrompeu um poema quase sem uma palavra errada quase me tocaram quase nascia ali mesmo nesse ápice da terra inteira quase que a mão esquerda se moveu dentro da desordem quase tinha pegado fogo mas já estava fora quase todo eu era matéria-prima mas de repente não de repente as coisas colocadas regressavam e entre elas dentro sentado eu apenas escrevia isto caótico como antes era livros folhas soltas cadernos etc este pequeno poema que deixava tudo revolto como dantes era e eu não tocava em nada e nada me tocara e nada se tocara entre si e eu morria aos poucos como era costume na época eu acho isso é um dos poemas mais fortes diferente do você estar com 42 anos e dizendo talvez a poesia não seja isso tudo mas enfim há um problema de ódio a resolver e tal e você está com 83 e olhar para essa obra inteira que você construiu que é enorme que você dedicou sua vida inteira a ela e dizer quase aconteceu alguma coisa mas nada aconteceu e nada se tocou acabou Roberto escreveu hoje não poderia ficar até o final aproveito para agradecer as aulas e as discussões é sempre bom voltar ao Roberto e ao drive-lo por outros olhos por defesa para ti caso seja online não deixe compartilhar o link obrigado abraço muito obrigado Roberto vai ser online porque a pandemia é interminável mas ainda não foi marcada então mas quando for eu aviso o cara escreveu esse poema lembrou já citado o sacaneiro que se vê nesse quadro sim inclusive citou o sacaneiro naquele outro texto que eu trouxe é uma referência realmente inclusive para esse tema esse reconhecimento do quase realmente o sacaneiro o sacaneiro estava lá esses textos me lembram um pouco o sétimo selo do Bergman o Renan falou ao mesmo tempo que ele aceita a morte ele tenta algumas vezes adiá-la e mesmo aceitando escreve para tentar ajudar alguém a entender o que se passa nesses momentos eu interpretei assim acho que sim embora o Eberto não pareça uma pessoa muito solícita pensar que ele está escrevendo para ajudar alguém eu acho que ele não diria isso mas sim ele está escrevendo para a gente de novo ele tinha toda essa postura de recusar seus leitores etc mas ele estava publicando seus textos ele gostava de ser livre ele gostava de trocar cartas com os críticos etc mas enfim nem tudo é só tristeza o Eberto também nunca perdeu o senso de humor eu trouxe aqui alguns outros trechos para mostrar que também não foi só depressão no final da vida ele inclusive ele se tornou muito mais irônico e sarcástico inclusive nesses seus livros finais eu acho que tem que não sai a casa muito forte então eu trouxe alguns exemplos disso também esse poema curtinho do Servidões que é de 2013 também e eu que em tantos anos não consegui inventar um resquício metafísico ponho todo o empenho no trânsito das minhas cindas ó retretes terrestres com destino final nas grandes águas marítimas glória atlântica índica megalomania das trícolas retrete é banheiro tá gente é uma palavra que a gente não usa aqui retrete é banheiro e é muito engraçado esse poema na tradição portuguesa ainda que é uma tradição voltada não é voltada pra isso até hoje mas que tem essa forma central das navegações a forma central da exploração dos oceanos como um símbolo fundamental pra se pensar Portugal e ele fala que não conseguiu construir um resquício metafísico ele coloca todo o seu empenho no trânsito das suas cinzas ele associa as grandes águas marítimas e a glória atlântica a índica os oceanos atlântico índico que foram os que os portugueses exploraram uma megalomania das tripas que chega aos oceanos pelo banheiro né então ele continuava bem ácido esse poema também eu gosto muito eu trouxe só o final porque ele é bem longo e como ele também era auto-irônico auto-sarcástico até o final né não se levava tão a sério então não se levava tão a sério na medida em que não se levar tão a sério talvez seja a forma mais séria de se considerar assim mesmo foda-se vou-me embora para a Zégada disse então Manuel Bandeira quanto a mim não me interessa ter a filha do rei com a minha idade já se não arrisca nada por uma aventura sexual minada por tantas dúvidas ideológicas muito bom né essa colocação é um negócio demais não só ele está velho para estar querendo a filha do rei como também que ideia que é essa ir para um lugar onde você pode ter a filha do rei não é só uma aventura sexual é uma aventura sexual que já está minada por umas dúvidas ideológicas o que significa você querer ir para um lugar onde tem um rei onde você pode simplesmente possuir a filha do rei é desculpa vou reler para não perder a colocação né quanto a mim não me interessa ter a filha do rei com a minha idade já se não arrisca nada por uma aventura sexual minada por tantas dúvidas ideológicas e tantas turvas aventuras da prática poética e enfim vinha isso a propósito de um pobre burro velho que viu mirabilha de repente melhorada a ração de palha seca e água ambígua e pai pai por que me abandonaste já não sei em que edição vai este romance que nem tem a apoiá-lo o prêmio Nobel coisa que principiou logo assim ganhou em 1901 contra Tolstói um tal Sule Prudon e mais uma vez Eli Eli Lamna Sabactane ou vou-me embora para Pazegada e aqui jaz acomodado 83 parece que pelo menos sem grandes acharques físicos o tudo vosso burro com palha pouca e fora de uso quer dizer uma reforma de pilha galinhas e poeticamente enterrado vivo e sem poder visível e sem contato com o invisível o burro sim com o nome a fogo na testa eu sou apenas deste mundo isto é estou praticamente morto mas todo vosso nem ures é o meu pouso esta é a minha elegia a elegia de um burro chutou Paula Barraca inclusive durante grande parte da obra do Herbert Helder era possível associar a obra dele a uma espécie de poesia elevada uma linguagem elevada umas imagens grandiosas grandes símbolos e essas colocações e você vê a linguagem dele agora nesses últimos livros e é é outra pegada totalmente outra pegada esse é muito bom como ele essa postura dele nesse que eu mostrei agora ele é muito alto e irônico e nesse ele coloca como questão não sou só eu tudo isso aqui é uma grande merda me fala irmãos futuros do gênio de Vion e do meu gênero baixo não peço piedade apenas peço não me esquecei só a mim esquecei a geração inteira inclitamente vergonhosa que em testamento vos deixou esta montanha de merda o mundo como vontade e representação que afinal é como era como há de ser alta alta montanha de merda trepai por ela acima até a vertigem merda eminentíssima daqui se vem os mistérios os mestres os ministérios cada qual obrando a sua própria magia merda que melhor há de medrar na memória do mundo e esse último poema que é o poema com o qual ele encerra os seus poemas completos a última coletânea de obra dele chamou poemas completos o próprio título é interessante porque as últimas tinha sido a faca no corte fogo o ofício cantante e antes desse ou o poema contínuo então tinha essa ideia de tinha o poesia toda também que ele publicou algumas edições de poesia toda apesar desse poesia toda ter a ideia de totalidade no nome toda a poesia estaria ali poemas completos fecha mais poemas completos olha isso aqui são todos os poemas eles estão completos e acabou e ele coloca esse poema como o último poema dos poemas completos a última bilha de gás durou dois meses e três dias com o gás dos últimos dias podia ter me suicidado mas eis que se foram os três dias e estou aqui e só tenho a dizer que não sei como arranjar dinheiro para outra bilha se vendessem o gás a retalho comprava apenas o gás da morte e mesmo assim tinha de comprá-lo fiado não sei o que vai ser da minha vida tão cara a Deus meu que está à morte porque já não me fiam nada onde comprava tudo mesmo coisas rápidas se eu fosse judeu e se com um pouco de jeito isto por aqui acabasse nazi já seria mais fácil olha onde ele vai para fazer a piada como diria o outro a minha vida longa por muito pouco uma bilha de gás a minha vida cotidiana e a eternidade que já ouvi dizer que a habita e move não me queixo de nada no mundo se não do preço das bilhas de gás ou então de jamais não vender enfiado e apagar um dia a conta toda por junto corpo e alma e bilhas de gás na eternidade e dizem-me que há tanto gás por esse mundo fora países inteiros cheios de gás por baixo que sarcástico encerrar a sua obra com esse tom e essa piada então para encerrar já são 15 para as 10 eu trouxe um trecho que eu gosto muito que é de um texto também de 70 e foi publicado em 79 no Fotomato e Vox também mas que é se eu não me engano ele foi escrito em 71 posso estar equivocado mas quase servido como uma reflexão final uma imagem final porque o Herberto Euda nesse trecho recupera a sua juventude a questão dos surrealistas de herança romântica toda aquela intenção de uma poesia miraculosa uma poesia libertária maravilhosa e a compreensão que ele tinha de que de que isso não podia ser senão irônico mas de uma ironia que não é vazia porque é o próprio mundo e a própria realidade são irônicas e o que isso tem de vazio se encontra com o que tem de vazio na realidade vou ler o texto chama Fotomato inclusive mas de tudo isso tudo isso é que ele está falando dessa época da juventude dele mas de tudo isso descobri eu os maneirismos e a figura romântica éramos uma nova imitação de Cristo na luciferina versão de alguns radicais antigos ou modernos para quem a poesia foi uma ação terrorista uma técnica de operar pelo medo e o sangue ingenuidade tão monstruosa como a da mitologia solar que transporta para os mercados as pombas da paz a terceira pessoa do pacto social isso o que a lei espera do amansamento das disposições dramáticas é sempre fácil caminhar em cima das águas mas é impossível fazê-lo milagrosamente tornou-se um número de circo aquele equilíbrio no arame que mata o apetite de vertigem e nebulosa delinquência de uma emotividade suburbana a última revelação é esta de sermos os produtores inexoráveis e os inevitáveis produtos de uma ironia cuja única dignidade é descender do tormento um tormento sempre equivocado na sua manifestação sensível por isso cada vez mais me devoto às imobilidades aos silêncios aos sonos não sou vítima de nada não sou vítima da ilusão do conhecimento escrever é literalmente um jogo de espelhos e no meio desse jogo representa-se a cena multiplicada de uma carneficina metafisicamente irrisória as caçadas celestes o esotérico pentagrama corporal a antropofagia mágica imprimiram-se no filme docemente truculento do cinema geral de bairro condenado a afluição analfabeta qualquer poeta que tenha atravessado os túneis pode assinar a palavra merda claro que conheço vários medos e ferocidades por isso ainda estou vivo é o outro lado da ironia lado a que chamo fabuloso de uma ironia a que também chamo fabulosa mas não por serem posse minha não por serem posse minha mas por pertencerem a este fabulosamente vazio enigma do mundo é isso meus queridos vocês podem comentar qualquer coisa então voga-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá cum O Eduardo mandou mais um poema para a gente. Vou ler. Anda através das ensanguentadas nuvens um tolo sem corpo que assiste um filme no ar no ar. Anda seu reflexo de ponta cabeça, pisando pé com pés, num ritual azul, antigota de mar. Eu gostei bastante desse poema. Eu vou salvar ele aqui também, Adore, junto com o outro. Onde é que está vendo aqui? De nada, Maria Cecília. Espero que tenha servido tanto para quem não conhecia muito, como para quem já conhecia também. Pelo menos é, às vezes, um quadro de questões para se ter em mente quando for ler a obra dele. Às vezes você pega uns poemas para ler e... Não vai estar lá, né? Ele não é um romancista escrevendo, um ensaísta escrevendo sobre essas questões. Fazer a conexão delas com as coisas que ele escreve, eu acho que... Habilita uma leitura pertinente. É, existe esse comentário aí mesmo, de que o Eberto André é o maior poeta português e depois da pessoa. O curso vai estar no YouTube, na página da Secretaria de Cultura e Extensão da FFLESH. Eu não tenho o link aqui, mas... Se vocês procurarem lá, tanto no site da Secretaria de Cultura e Extensão, quanto no YouTube, procurar a Secretaria de Cultura e Extensão da FFLESH vai aparecer e o curso vai estar lá. Eu não sei quando, amanhã eu vou enviar as gravações para a Secretaria e eu não sei como é a burocracia de eles colocarem isso no site. Mas vai aparecer lá em algum momento. Manoela Costa Pinto. Eu acho que não só ele teve também o... Bom, como hoje eu esqueci metade dos nomes que eu queria falar, eu não vou lembrar, mas eu vi o Manoela Costa Pinto e uma outra pessoa dizendo também. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço o interesse de vocês. Fico feliz, Bárbara. Eu também, às vezes, tenho essa questão... Digo como alguém que... Acho que eu vou parar de gravar, né? Tá uma conversa meio informal, agora eu ia fazer uma... Uma fala um pouco pessoal e me sentir sem graça por estar sendo gravado. Vou desligar essa gravação. E essa fala que eu falei agora vai estar na gravação do filme. Aqui está.